Hoje eu trouxe uma receita baratíssima e fácil de filé de frango para a mesa festiva. Super rápida de fazer e saborosa. Vamos à receita. Pegue três filés de frango e corte eles no meio, ou seja, abre eles desse jeito. Tempere com sal, tempero cebola, alho e salsa. Misture muito bem no filé. Mix de pimenta ou pimenta do reino. E agora, mussarela ralada. Coloque o tanto que quiser. Vamos fechar os filés. Enquanto isso, vou passar um recado super importante pra vocês. O Facebook, o Instagram e o Youtube só está entregando as nossas receitas para as pessoas que estão interagindo com os nossos vídeos. Interagir é curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Coloque meia xícara de farinha de rosca no prato. E vamos empanar os filés. Meia xícara de amido de milho. Uma pitada de sal. Páprica doce. E vamos misturar. Em um outro recipiente, adicione dois ovos. Sal. E bata muito bem. Agora vamos empanar os filés. Primeiro passe no ovo e depois na farinha temperada. Então, meus amores, não percam o tempo. Vai lá, já curte, comenta e compartilhe a nossa receita. E marque três amigos aqui nos comentários. Deixe a sua cidade e o estado para que eu possa saber até onde esta receita está indo. Dando continuidade na receita, com os filés empanadinhos e em seguida coloque azeite na frigideira ou óleo. Coloque os filés e sele todos os lados dos filés. Deixe douradinhos. Depois é só retirar. Na mesma panela, adicione mais um pouco de azeite ou óleo e coloque duas cebolas bem picadinhas. Três dentes de alho. Dois tomates bem picados. Tampe e deixe cozinhando por cinco minutos para que o tomate solte um pouquinho de água. Adicione mais meia xícara de água e refogue um pouco. Coloque um pouquinho de sal, tampe e deixe cozinhar por dois minutos. Mexa até secar um pouco a água. E agora adicione os filés no refratário ou forma. Coloque o molho por cima, o molho que acabamos de fazer. A mussarela ralada por cima. E vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus por 30 minutos. Aí está! Frango para mesa festiva. Super crocante. E esse queijo derretendo, hum, uma delícia. Podemos chamar também de filé de frango à parmegiana. Claro, com um super molho bem temperado. Se você gostou da receita, escreva aqui embaixo gostei. E escreva também qual receita você gostaria de ver aqui no Baú das Dicas. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. O nosso Facebook e o Youtube, Baú das Dicas. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!